Duas últimas aulas do semestre, certo? Não! É, ali tem uma outra história, depois eu vou comentar. Pode, pode. Professora, comecei a assistir o livro, comecei a ler o livro ontem. Vou ver. Porque eu comecei a ler o livro ontem. Gente, nós vamos ver. Deixa eu fazer logo a chamada. Deixa eu fazer logo a chamada para ficar ok. Ah, professora, eu tenho uma pergunta aqui. Presta atenção. Quem eu chamar, por gentileza, responde de imediato, porque às vezes vai responder ou vai escrever antes, ou, aliás, bem depois do que eu já chamei, tá? Então, rapidinho. Não tem problema não. Então, vamos lá. Atenção, Adriele. Adriele, eu falo. Bruno, botou no chat. Botou no chat. Carolina. Presente. César. Daniel Thierry. Gabriel Rezende. Giovana. Isabela. Presente, Giovana. Amigos, por gentileza, dá para ficar calmo e tranquilo? O amigão aí atrás também. Pode ser? Eu não vou falar mais. É? Isabela está? João Pedro Alves. Júlio César. Presente. Camille. Presente. Kathleen. Presente. Lara. Presente. Já metam a pauta aqui, aí responde depois. Ai, ai. Larissa. Laura. Letícia. Presente, tia, Laura. Letícia. Laura e Letícia estão presentes. Levi. Presente. Luane. Presente, Luane. Maria Augusta. Maria Eduarda. Ela botou no chat. Marina também. Maria Eduarda. Maria. E Marina. Mateus. Micaela. Presente. Nicole. Presente. Oliver. Esse colega não aparece nunca, né? É. Pablo. Pedro Henrique. Rian. Eu tia, eu tô me pedindo. Tia, eu tô me pedindo. Presente, Rian. Sem querer. Isabela Rezende. Ria, presente. Ah, Isabela está presente? Caramba, já cheguei lá embaixo. Rian, presente, professora. Isabela, número 8. Ó, tem gente que está com um número de falta enorme. Deve ser porque não responde, né? Deve ser. É Thaísa. Tiago. Presente. Vinícius. Sim. Yasmin. Daniel de Souza. Cadê Daniel de Souza? Ah, é o senhor. Maria Vitória. Tá, tem a coisa aqui. Enfim, vamos lá. Bom, então vamos primeiro prosseguir com as nossas atividades que eu passei, né? Da Folha. Teve aluno, teve algum aluno lá na outra turma, né? Que foi bem criativo, foi bem criativo e não imprimiu, não veio buscar, mas fez a cruzadinha igual pra aqui. Eu até falei, eu até falei... É, eu até falei que quem não tivesse possibilidade faria só as respostas. Não havia problema, certo? Quem estava aqui que levou a Folha ontem? Isso. Daniel também estava aí ontem, né? A Folha. Senta ali, Daniel, naquela ponta ali, naquela primeira cadeira ali. Leva o material e senta lá. Por gentileza. Isso. E o Daniel, na outra cadeira, depois do Daniel Thierry. Ali, ó. Leva, já traz o material com tudo, vem com tudo. Você não estava aqui ontem, Daniel? Cadê a Folhinha? Está aí? Não? Que beleza. Sim? Vamos ver aqui. Tia, eu vi aqui bem. Então, vamos lá. Ok. Aqui. Vou colocar a data. Hoje são 13 do 7. Vamos ver. Deixa eu ver primeiro. Só um instantinho, por são poucos aqui. Eu vou olhar aqui quem fez e anotar. Tá? É igual. Olha lá. Ah, eu vou avisar. Eu deixei pra mim, tia. Já eu vou? Eu deixei. e aí e aí estávamos aqui ele com a pessoa eu e foi lá na sala me pedir não foi mal ela foi porque você não olha só se você viu que todos tinham o mundo obrigação sua era que ir lá e falar a sua pessoa eu não recebi e aí e aí falou que tinha voltado foi a primeira e aí 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 a hora e aí e aí e aí e aí e aí Aham, procura mesmo, se você não puder, ele vai na perna, no quadro, na mochila. Fala com a cabeça, então, sei ele, pra fora. Não, não. Fica, por favor. Deixa eu ver se tem aqui na minha mão. Eu tenho. Aí, eu acho que eu tenho aqui também. É, eu tenho. Toda a minha escola tá fora, tá lá dentro da mão. E aí, eu tenho. E aí, eu tenho. E aí, eu tenho. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só, deixa aberto aí quando você achar a parte de história, que eu vou dar uma olhada. Bom, deixa eu ver agora, o pessoal que está em casa vai apresentar aí a sua folhinha ou o que você fez no caderno. Liga a câmera, liga a câmera para me amostrar. Então, vamos lá. Espera aí, Sérgio. O que é a câmera? O que é a câmera? Não tem. Então, você não tem nada que está com a história até hoje. Opa, deixa eu ver. Então, separa uma parte aí para a história. Isabela. Isabela. Para aí um pouquinho, Isabela. Isabela, ok. Sim, Isabela. Já pontuei aqui. Deixa eu ver aqui. Julio, tia. Tem mais. Laura. Julio, tia. Deixa eu ver a da Laura primeiro. Ok, Laura. Isso. Ótimo. Julio. O Tivão C está mexendo lá, está consertando não sei o quê. Julio. Ok. Isso, Levi. Está aí? Isso. Cadê? Levi? Levi está aí, vai apresentar? Isso, Levi. Vamos ver. Vamos ver. Obrigada. Aqui, senhor Daniel. Da próxima vez, eu não vou dar. Tá? Então, coloca seu nome aí. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Levi. Ok, Levi. Isso. Mais alguém? O que é a Nicole? Ali Soares. Olha aí, a Nicole Soares fez no caderno, gente. Legal. Espera aí, espera aí. Nicole. É Nicole. Ah, Valério Soares. Isso. Ok, ficou ótimo. Muito bom. Parabéns aí. Obrigada. Quem mais? Micaela. Micaela. Então, vamos. Micaela. Ok, Micaela. Isso. Ok. Fó ótimo. Quem mais? Eu, tia Camille. Quem? Camille. Camille. Camille e depois é Bruno. Camille. Camille. Ok, Camille. Pontuado. Agora é Bruno. Bruno. Ok, Bruno. Ótimo. Quem mais? Maria. Maria Eduarda. Ok, Maria Eduarda. Ô, tia, também fiz no caderno. Ah, ok. Cadê? Luane. Deixa eu ver. Cadê a Luane? Ok, colocou as respostas. Tá bom, Luane? Isso. Tá bonita? Eu acho que ela pode mostrar o meu. Tá bonita. Eu botei bandana. É. Professor, eu voltei ontem e eu encontrei esse trabalho na plataforma. É o quê, Tiago? É. Tia Cássio, eu não encontrei na plataforma e eu voltei ontem. Tive que ir no médico. Pois é, mas aí é sempre dar uma olhada na plataforma. Estava lá, desde cedo. Eu botei ontem. Tá? E quem mais? Sim, Maria Eduarda, já pontuei o seu. Lara. Ok. Isso. Lara também fez lá no caderno. Ok. Essa turma é uma beleza. Professora, fiz na folha. A turma é vinda, tá de parabéns. É? Mais alguém? Peraí um instantinho. Instantinho. Mais alguém? Pedro, você não fez não, Pedro? Fiz, professora. Posso te mostrar? É, mostra. Sim, tia. Ah, sim. Você sempre faz tudo. Ok. Ok. Cadê? Mais alguém? Ô, tia. Oi, Carolina. Ô, tia. Posso mais? Ok, Carolina. Ô, tia. Oi. Gente, peraí um instantinho. Já tô acabando. Fala, Ketlin. Eu posso mostrar segunda-feira que vem? Não. Por que que não pode mostrar o dia é hoje? Porque hoje eu estou já praticamente com as médias fechadas. Deixa eu fazer uma observação. Escuta bem. Não. É conselho de classe. Segunda-feira que vem, já não tem aula, porque vocês vão ter aula até sexta-feira. Entrarão de recesso. Se a segunda-feira é o conselho de classe dos professores que já estarão com as notas prontas. Então, ou é hoje ou não é outro dia. Porque essa pontuação aqui, o que que eu estou fazendo? Essa pontuação, eu estou até dando um reforço para aqueles que estão em recuperação. Ué, professora, e como é que é a recuperação? A minha recuperação, gente, sempre são as atividades que vocês fazem. Eu nunca dou prova de recuperação. Já trabalho aqui um tempão e faço isso desde mais sábio. Eu nunca dou prova. Eu dou várias atividades. Dever de casa vale um ponto. Toda atividade que eu olho aqui e pontuo aqui no meu caderno, mesmo, se eu botar uma cruzinha, eu já sei que foi o aluno que fez, ele está ganhando ponto. Então, não precisava ter ninguém com média vermelha. Era só fazer as atividades. E eu estou sempre estimulando, né? Gente, atividade. Essa é mais outra. Praticamente, praticamente, eu já fechei a média. Infelizmente, olha isso. Claro que não são de todos. A turma aqui, ela que está em maior, vamos dizer assim, melhores situações de nota. Então, o que eu estou colocando? Nós tivemos a prova valendo 10. O trabalho que foi o teste, aquele do indígena, que valeu como teste. Não, aquele valia 10, era como teste. E trabalho da Festa Azulina valia 5. Tem atividade do Egito, que valeu 2 pontos. E tem outras atividades de dever, que foram valendo os pontos. Então, eu tenho aqui no meu caderno, eu anoto várias pontuações, várias cruzinhas. É menos. Por que menos? Menos é quem não faz. Eu passei a ver o caderno hoje. Peraí. Oi? Como você fez? Ah, e aí eu não vou falar agora, não. Os trabalhos que vocês fizeram sobre os indígenas, estão todos lá na coordenação de uns das outras matérias. Então, cabe vocês irem lá e buscar. O trabalho da Festa Azulina, esses, eu coloquei alguns lá, tem alguns aqui para entregar. Vou ver se consigo colar mais alguns ali na rampa. Aquele valia 5. Valia 5. Nem toda, na maioria tirou 5, mas teve uns casos ou outros que tiraram um pouco menos. Faltou alguma coisa. Então, eu corrigi um trabalho ontem que tinha, que tinha sabe o quê? Eu já deixei lá em cima. Tinha, além dos pés de paçoca e biju que apresentaram, esse tinha agricultura de farofa e pirão. Meu Deus, gente, eu amo os dois, tanto o pirão como a farofa. Se alguém tem uma árvore que sai pirão e sai farofa, eu vou lá gostar. Alguém me chama que é farofa. Olha, gente, a falta de atenção do aluno. A agricultura é coisas que se planta. E aí a pessoa colocar umas coisas dessas. Não tem como aceitar, gente. O que é isso? Essa ainda foi pior do que o pedro de paçoca. Terrível. Mas são coisas que acontecem, né? É, do caldo que faz o peixe ou faz o frango, né? Peraí, só um minutinho. Já vou calma? Calma, calma, temos duas. Então, preste atenção. Então, é... E tivemos aí várias notas. Teste, o teste de trabalho, prova e a nota dos trabalhos. Esses vários trabalhos que eu coloquei, né? Aí eu somo tudo e divido por três, porque são três notas. Presta atenção para depois não falar errado. Então, são três notas. Eu divido por três, certo? Só que teve colegas que só tinha nota de prova. Teve aluno que falou assim, ah, mas eu tirei nove na prova, tirei dez. Beleza! Mas não tinha nota de teste nem nota de trabalho. Peguei o dez e dividi por três. Vai dar conta. Porque são três notas, é para todo mundo. Se o sujeito não tem três notas, é problema dele. Ele não fez porque não quis. Então, gente, é isso que as pessoas precisam pensar. E o trabalho, eu sempre faço a terceira nota para ajudar. E, às vezes, pode acontecer. Sempre fiz isso. Sempre trabalhei dessa forma aqui, trabalho em outra escola assim. O trabalho, às vezes, os alunos que eu nunca passo um, eu sempre passo vários, cada um valendo uma pontuação diferente. Se você perder um, tem um próximo. Então, ajuda o aluno também. E aí, o que eu faço? Eu pego as notas de trabalho, são várias notas, eu vou somar e vai dar uma só. Então, o aluno, às vezes, de repente, não foi bem no teste ou não foi bem na prova. Aí, o que eu faço? Aquela nota do trabalho vai ajudar a fazer a média. Porque ele fez todos os trabalhos, então, ele tem uma boa nota de trabalho. E aí, vai ajudar a aumentar a média dele. Às vezes, até ajuda ele a sair do vermelho. Mas aí, as pessoas parecem que não pensam nessa possibilidade. Eu arrumo o trabalho para mim. Porque eu vou planejar, eu vou fazer outra coisa, gente. Aproveitando hoje, eu estou fazendo uns recadinhos gerais. Trabalhos, a gente não faz trabalho com figura dobrada. Tem gente que pega... Ah, essa é a figura. Aí, pegou a figura e dobrou a figura. Vamos colocar aqui, dando um exemplo. Far de conta que aqui era a minha cartolina. E aí, pegou a imagem, dobrou e colou aqui. E aí, para eu ver, eu tenho que abrir essa imagem. Então, não se faz trabalho com colagem de dobradura. Se as pessoas seguissem as regras que eu coloquei, não teria isso. Então, vamos pensar. O que eu pedi, por exemplo, do trabalho da Festa Junínio? Apenas um comentário sobre o tema que você fez para colar ali. E a imagem do outro lado. Gente, eu peço a coisa mais fácil para ser feita. O aluno vai e complica a situação. Escreve três folhas, dobra e cola ali. Dessa vez, eu não descontei ponto. Eu falei, não, eu vou comentar primeiro. Agora, os próximos, aí eu já vou descontar ponto. E não há necessidade disso. Quando eu faço as regras... O que são regras? O que são regras, gente? Regras? É. São... Fortinho. Isso. Pode respeitar. Você vai ver o caderno? Um minutinho, Isabel. Então, o colega aqui falou que são normas que precisam ser seguidas. Então, quando eu coloco um trabalho, uma atividade, coloco as regras, sigam aquelas regras ali que você vai estar com a sua nota com certeza maravilhosa. Teve trabalhos muito a lápis, né? Gente que colocou a figura que não tinha nada a ver com o tema. Então, é falta, falta de atenção. Então, estou dando essas explicações hoje, porque quando nós voltarmos e tivermos outras atividades para ser feitas, sigam o que eu falei. E eu sempre explico bastante aqui. Ali nas minhas regras, eu acho que quem lê as minhas regras, está tudo bem claro. Dá para entender bem. Está tudo bem claro. E eu ainda explico de novo aqui na sala. Então, só não segue quem não quer. Ah, vou fazer assim assado e cozido. Não faça. A minha nota também vai ser assim assado e cozido. Não é? É, pode ser frita, exatamente. Então, gente, fiquem atentos a essas observações, tá? Agora, se bem que aqui na turma não tivemos tantos problemas fora os pés de paçoca que aconteceram. Vem cá. Sim. Só um minutinho. Olha só, aqui está certo. Botou pouco, mas tudo bem. Produtos cultivados por eles. Aqui você colocou, ó, produtos cultivados, produtos que são plantados. Aqui você botou a culinária. Entendeu? Não é que você... Aí, ó, paçoca, beiju, isso. Kakaká. O que é isso? Não. Não, chimarrão é daqui. Não, nem entendi, não vi. Chimarrão é do sul. Não tem nada a ver com indígena. Isso seria, vamos dizer... E agora eu nem lembro. Peraí, peraí. Aqui, festas. Aí, festas, você colocou. Festa de São João, Santo Antônio e São Pedro. E aí? Festas indígenas? Festa de Santo Antônio, São João. Peraí, Pabllo. Festa de São João, Santo Antônio e São Pedro. São festas indígenas? É, Pabllo. Festa de São João, Santo Antônio e São Pedro. São festas indígenas? Não. Isso aqui tinha a ver com outro trabalho. Artesanato. Aí você botou máscaras, pinturas corporais e cerâmica. Mas você não falou nada de como elas eram feitas, o que podia ser usado, que material poderia ser usado. Culinária. Aqui é culinária. Culinária nordestina, por exemplo, o que é isso? Mani Soba. Culinária nordestina. Estamos falando da culinária indígena. Entendeu? Culinária indígena. O que a gente poderia dizer de culinária indígena? Não. Aí é produtos cultivados. O açaí, a gente pode colocar. A gente pode colocar pratos feitos com peixe, pirão, que é feito com farinha de mandioca, o saldo do peixe. Então, são pratos culinários. E pinturas corporais. Você colocou. A semente de urucum também é muito utilizada. Sim. E aí? O que representa? Teve várias pessoas que colocaram. O que representa? É a característica de cada povo. As pinturas. Todos os povos se pintam iguais? Não, que o farol se pinta de um jeito com a maquina de canção de leitinia. Isso. Cada um tem um jeito próprio de se pintar. Cada povo se pinta de uma maneira. Aí você não colocou nada, Vinícius. Por conta disso. Não, porque eu considerei essas daqui só. Entendeu? Não, mas não é um, dois, três, não. Acho que aqui vale dois, quatro, seis, oito, dez. Não, vale menos. Acho que vale um vírgula sete, cada uma delas. Aí eu arredondei essas daqui para três. Mas é só uma questão? É, essa aqui é só uma questão. Palavras de origem indígena. Aqui, produtos cultivados. Palavras de origem indígena. Que palavras? Medicidade, animais, alimentos e pessoas. Entendeu? Esse aqui é um item. Então, aqui toda... É. Um vírgula sete. Cada um e aí... Acho que é um vírgula sete. Mas você vê, o restante todo ficou ruim. O certo é meu. Então, não tinha como salvar muita coisa. Já que o trabalho valia dez. Entendeu? E não teve como ajudar você. Eu ainda coloquei aqui, ó. Culinária. Isso aqui. Produtos cultivados. O que é esse cultivo? Mandioca, milho. Frutas. Então, a gente tem isso. Senhor, senta. Entendeu? Então, não teve como aproveitar os outros. Não sei. Mesmo assim, não adianta querer catar muita coisa aí. Não tem como te ajudar. Acho que eu coloquei até mais. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Você vai fazer a pergunta de lá. Peraí, um minutinho. Peraí, rapaz. Senta lá um minutinho. Peraí, gente. Que eu estou resolvendo uma questãozinha aqui. É... Vinícius, eu acho que você fica com muita brincadeira. Fica com falta de atenção. Deixa eu calcular aqui. É, acho que zero vírgula setenta e um. Cada um. Cada um. Entendeu? Zero vírgula setenta e um. Entendeu? É. Isso. Você tem que ter mais atenção, Vinícius. Ao que você faz. Você fica brincando muito. Aí foi falta de atenção. Porque o trabalho estava bem fracinho. Entendeu? 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 Se... Estudando. Ó. Aí, gente. É assim eu não vou trabalhar hoje. Ô, Tia. Peraí. Só um minutinho. Qual o trabalho? Qual o trabalho? Trabalho teste? O trabalho teste? Você tirou o teste. Então, você não pegou ele. Não. Então, como é que você não sabe? Sua nota cinco você tirou no trabalho da festa junina. Ah, meu Deus. Então, gente. Vamos lá? Deixa eu me ver em cá, amigão. Vamos lá. Senão, não vai dar tempo da gente assistir o outro vídeo. Daniel. Oi? Pode sentar. Vamos que eu regi agora. Claro. Estou dando vista. Não estou? Vamos lá. Vamos sentar aí. Vamos fazer a correção? Eu vou escrever a manutenção. Oi. Como ele falou pé de paçoca, não tem a dizer pé de amendoim, não? Pé de amendoim, tem. A agricultura de amendoim, tem. Com boa gentileza, amigos. Amigos. Paçoca foi modificada. Por isso que não tem pé de paçoca. Paçoca é um produto trabalhado com o amendoim. O amendoim é um produto agrícola. Mas a paçoca é igual pé de pirão e farofa. Se alguém... Fala, Pedro, está intrigado aí com o pé de pirão? Não é um produto que faz sair pirão de uma planta. É, então. Alguém colocou que é produtos cultiváveis. Aí vai ver que a pessoa já viu, né? Pouca cola, Daniel. Pouca cola. E para fazer isso, não precisa ficar em pé. Olha só. Vamos fazer a correção? Sim. Daqui a pouco eu vejo se dá tempo do caderno. Eu queria passar o vídeo para vocês. Você tem que estar chamando. Só um minutinho. Se não der tempo, ele vai ficar sem passar. Então, vamos colocar... Eu vou colocar a data, né? Deixa a folhinha aberta aí. Vamos lá. Eu vou chamando algumas pessoas para responder. Calma. Eu te... Não precisa ninguém falar. Calma. Ah, o trabalho... Espera aí. Estão perguntando aqui se eu vou devolver o trabalho da festa junina. Alguns eu coloquei lá na rampa. Já tem alguns lá. Não sei se vai dar tempo de eu colar os outros. Se eu não colar, estará lá na coordenação para quem quiser pegar. Tá bom? Então, vamos ver. Hoje nós já vamos fazer os cadernos. A gente tem as horizontais. Horizontal. Tá bom, professora. Vamos lá. Calma, muita calma. Então, primeiro a gente tem ali as horizontais. São deitadas. As verticais. Interna. Então, eu vou seguir a numeração que está aí. Então, as horizontais começam com o número 3. Ô, tia. Ai, ai. O povo não sabe esperar. Então, vamos ver aqui. O Daniel já falou. Agora, espera. Que não é só da resposta. Vamos ler a pergunta. Deus do submundo e dos mortos. É acompanhado pelo seu cachorro, Cérdere. Qual é a resposta? Hades. Quem não fez? Espera aí, espera aí. Olha só. Aqueles alunos que não fizeram, pegam o caderno, coloca a data, escreve horizontal e as respostas. Essas são das horizontais. Então, o Hades é acompanhado por um cão que tem três cabeças. Sinistro. Então, vamos ver. Pode deixar que eu vou chamar quem vai responder. Tá bom? Vamos, muita calma. Cadê o seu caderno colado pra pôr? Ué? Ué? Já guardou? Ué? Então, deixa eu ver. Pedro, pode ser você o número 5. Deus da guerra. Deus da guerra. Hades. 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 Ok. Hades. Presta atenção. Gente, olha só. Se eu tiver que parar toda hora pra chamar a atenção, a gente perde tempo. Aí, aquele tempinho ficou soltando pra gente ver o vídeo. Né? Então, olha só. Ares é filho de Zeus com Hera. Hera era irmã e esposa, né? Então, nós vamos ter alguns filhos de Zeus aí nessa cruzadinha. E lembrar, lembrar que Zeus era um salão de novembro. Zeus tinha, vamos dizer, casado com Hera, mas ele jogava o seu charme para todas as outras mulheres. Então, ele vai ter filhos com várias outras mulheres, né? Era o gostosão do pedaço. Era o gostosão do pedaço. Né? Tinha. Oi. Eu já fiz o trabalho. Fez? Então, mostra aí, Kertri. Consegue mostrar? Calma aí, gente. Calma aí. Calma. Peraí, deixa eu ver o trabalho de Kertri. Tá bom, Kertri. Ok. Então, vamos ver agora. Número sete. Né? Calma aí, calma aí, você já foi, vou passar a vez para outro. Calma, calma. Guarda essa cola, tampa bem e guarda. Lara, você pode responder ao número sete? Deusa das mulheres do casamento e do pardo. Sabe qual é? Sei. Fala. Caiu. Letícia, você pode responder ao número sete? Você é Larissa, né? Larissa, qual seria... Eu queria, vou por... Ah, tá. Peraí, eu vou... Fala a próxima. Fala, Lara. Eu apertei o botão errado. Ah, tá bom. Qual é a resposta do sete? Ah, será que tá certa, Tia? Fala, se não tiver, a gente conserta. Tá. Este. Este? Vamos ver. Deusa das mulheres do casamento e do pardo. Posso falar, Tia? 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 Este é Deus do fim. Fala, Pedro. Era. 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 Olha só. Urgente. Aí, eu paro, em vez de prosseguir aqui, eu tenho que parar pra chamar atenção. É, Tia. Não liga pra gente. Aí, olha só. Lembrando que era a esposa e irmã de Zeus, né? Né? É. Aí, vamos ver. Agora, número nove. Peraí. Peraí. Nove. Vamos ver, número nove. Levi. Levi. Eu. Vamos lá. Número nove. Mensageiro dos deuses. Seu símbolo era um caduceu. Efesto. Número nove. Peraí, peraí, peraí. Peraí, Tia, falei. Um minutinho. Hermes. Só um minutinho. Eu pulei. Tá certo, Levi. Só que eu pulei a número oito. Tá? Vamos lá, número oito. Deusa Lada da Vitória. Você sabe? Sim. Deusa. Oi? Qual é? Sim, sim. É Nisse. Nisse da mitologia. Nisse. Nisse. Qual é? Essa, professora? Oito, né? Nisse. Nisse. Olha só. Eu vou falar. E se vocês continuarem a falar junto comigo, eu vou continuar a aula assim mesmo. Só depois eu não vou passar o que eu tinha pra passar. Então, ó. Número oito. Deusa Lada da Vitória. Só eu coloquei ali igual a Vitória. O nome aí já tá dizendo que é Vitória. Por quê? Esse nome Nisse representa Vitória, né? Tipo, é isso. Lembra? Nice. A pronúncia, né? E lembra alguma outra coisa parecida com esse nome? Alguém lembra? Algum tipo de marca? Nike. Vai tirar o C. Então, só que em Roma, quando nós estivermos falando de Roma, nós vamos ver num determinado momento que nós vamos ter uma apresentação em um determinado, num estádio, né? Que serão divididas em dois grupos e aí o pessoal vai ficar gritando Nike, Nike, Nike. Que quer dizer Vitória. Daí, olha só, gente. Olha isso. O que acontece? As pessoas, quando vão criar uma propaganda, uma marca, né? Ela vai pensar em algo que seja bem, vamos dizer assim, bem marcante. A pessoa, a pessoa que criou o nome, usou o nome Nike, né? Porque ele pesquisou e viu que Nike estava relacionado à Nice da Vitória da Grécia e que em Roma se falava Nike, era Vitória, né? Então, ele colocou o nome de um tênis famoso no mundo inteiro, Nike, por quê? Por quê? Porque o tênis levaria a uma pessoa praticante de um esporte a vencer, a chegar à Vitória. Ele quis colocar isso. Entendeu? Então, não foi por à toa. A relação de Vitória e qual o nome é isso. Quer dizer, a ideia era criar um tênis confortável, bom, para as pessoas que praticavam esporte, para alcançar o sucesso através do tênis. Ó, que jogada fabulosa, né? Agora sim, a número nove. Pedro, vou dizer, vou deixar para você, Pedro. Pedro, já foi? Ah, já. Tá, mas eu chamei ele... Pode falar, professora? Pode falar aqui? Pode falar aqui, Isabela. Eu vou chamar um daqui, calma. Eu te... Desculpa, Pedro. Eu te... Calma, gente. Eu chamei ele, deixei ele falar. Pedro? Número nove. Tá bom. Cassejeiro dos deuses, seu símbolo era um caducelo. Quem é? Hermes. Hermes. Ok. Hermes. Posso falar agora, professora? Só um minutinho. Estou, depois, gente. Calma, gente. vamos... Não é só a gente fazer. Calma, César. Isso é calma. Bota assim, ó. Prende as mãos debaixo do braço, que elas ficam calmas. Então, olha só. Hermes é filho de Zeus com Maia. Com outra deusa, ou com outra mulher. Maia. Já não é com Hera. Olha só, né? Então, ele vai tendo vários filhos com várias mulheres. Certo? Então, agora, número 10, vou para Daniel Souza, que está presente aqui. Deus da beleza do sol, das artes e da profecia. Apolo. Ok. Apolo. Calma, Daniel. Calma, menino. Tem muita gente. Calma. Apolo, a gente tem aí. É filho de Zeus com a deusa Leto. Já é com outra. Olha o que a Brabão vai fazer filho, hein? Nossa Senhora. Olha o cara safado. Ele era danado. Ele fazia filho com várias mulheres. Então, Apolo é filho de Zeus com... Ah, sim. Quer passar o banheiro? Pode. Obrigada. e ele é Deus da beleza, beleza masculina, né? O homem bonitão, né? Que coisa, né? É. É. Vertical. Acabaram as horizontais. Agora, vertical, que tem a numeração começando pelo número 1. Então, deixa eu ver. Calma aí. É, Júlio. Vai primeiro, Júlio. Júlio. Deus do céu, dos raios e dos homens. Deus do céu. É. Esse aí era infalível errar, né? É, tá duro aqui. Eu vou ter um... Pó, tia. Tem nem como errar, tia. Pó. Pó é um Deus da Mesopotâmia. Ele é Deus, mas é lá na Mesopotâmia. Isso. Então, vamos ver. Agora, Rian. Rian, número 2. Deus. Deusa. Deusa virgem do lar e do fogo. Éstia. Isso. Éstia. Exatamente. Éstia. Ó, professora. Professora, Deus, ele não podia ser conhecido como o Deus que saia pegando todo mundo, porque o cara teve vários filhos. O cara ficava com um monte de mulher. Pera aí, Rian. Pera aí. Gente, vocês fazendo barulho enquanto o colega está fazendo, atrapalha eu entender. Né? Seja falando ou seja batendo. Desculpa, Rian. Pode falar novamente? Deus. Ele é Deus do raio. Mas só que ele podia ser conhecido como Deus que saia pegando todo mundo, porque ele pegava... Ele pegava mulher, tinha teve vários filhos. É verdade, então. Por isso que eu falei, que ele era o bonitão, né? O bonitão. É o galo... Mas o que ele quer estar falando? Não, vamos pedir para se falar. Pera aí, pera aí. Quem é que falou aí? Não, eu posso falar? Eu falei que... Pera aí, deixa aí a Nicole. Vamos conferir, Nicole. Olha, Deusa do amor e da beleza nasceu das espumas do mar. Conseguiu? Afrodite. Ah, Afrodite. Isso. Deixa eu falar uma coisinha de Afrodite. Eu até anotei aqui para não esquecer, senão eu acabava esquecendo. Gente, Afrodite tem duas versões para a explicação de Afrodite. Uma é o... Presta atenção. É o historiador Homero. Ele era um historiador, um pesquisador dessa época da Grécia Antiga. E quando a gente trabalha a Grécia, a gente vai falar de dois livros que contam a história da Grécia. Ilíada e a Odisseia. São dois livros. Supostamente, só um minutinho. Foram escritos por Homero. E aí, segundo, tem alguns relatos que Homero também conta que Afrodite é filha de Zeus com Dione. Dione é mulher, uma outra mulher. Então, Afrodite seria filha dele. Isso ele descreveu. Mas tem uma outra história. Gostaria que parassem. Vocês não conseguem ficar parados? Não, tem gente aí que está nervoso. Espera aí. Então, a gente tem aí... Olha só. A outra versão, uma, é que ela seria filha de Zeus com Dione. A outra conta que há... Olha a história. Olha isso. Ligado à mitologia. Nós estamos falando de Deus. Então, veja. Que Afrodite nasceu quando Cronos... Já não falamos de Cronos? Cronos engoliu os filhos com medo deles tomarem o poder. Olha o que que Cronos vai fazer com o pai dele, Urano. Cronos é... Planeta? Urano, um Deus. Então, aí depois recebe... O planeta recebe o nome do Deus. Seguiria que o planeta recebe o nome do Deus. É. Os planetas... Alguns nomes de alguns deuses vêm depois para receber o nome dos deuses. Se é que eu me lembro, todos os nossos planetas de nome solar tem o nome de deuses. Só um minutinho, Pedro. Então, o que que conta? Que Cronos, né? A pedido da sua mãe, né? Ele também tinha vários filhos e tal, e não era muito valorizado por isso. Então, o que que a mãe pediu para Cronos fazer? Que cortasse as partes genitais do pai. Senta, senta. Aí, o que que foi feito? A história não acabou aí. Senta, rapaz. Senta, criatura. Senta no início. Caramba! Olha só. E aí, Cronos... Olha só, por isso que Cronos tinha medo dos filhos pegarem o seu poder, porque ele fez isso com o pai dele. Então, cortou as partes genitais dele e, ó, jogou essas partes genitais no mar. E do mar... E do mar teria surgido... E do mar teria surgido uma espuma intensa. E dessa espuma teria surgido a Frodite. Muito mais. É? Então, olha só. Espera aí, meu amigo. Olha só. Aí, a gente tem essa explicação, né? Dessa espuma que surge no mar, vem a Frodite. Então, são duas versões para explicação de a Frodite. Essa imagem aqui, talvez alguém conheça, né? Foi uma atividade que eu fiz com o sétimo ano. Eu fiz um negócio de arte, eu acho. É, aí eu trabalhei isso aqui com o sétimo ano dentro de um outro assunto, que é o renascimento cultural. Espera aí. Não, só trouxe, aproveitei para mostrar. Então, olha só. Tem aqui uma mulher dentro de uma concha, e essa concha, na pintura, ela está, a concha está sob o mar. Que é, dentro de mim. E aí, essa mulher, esse quadro, ele tem aqui a parte de terra com plantas, do lado de cá, e tem várias florzinhas caindo. É uma pintura de um famoso italiano chamado Sandro Botticelli. Então, Sandro Botticelli vai fazer essa pintura, né? Baseada um pouco nessa história aí. E aí aparece, o nome do quadro é O Nascimento de Vênus. Nascimento de Vênus. E aí, essa imagem de Sandro Botticelli tem relação com essa história de Cronos aí, de Aprodite. Então, ele aparece, ela, nua, com os cabelos grandes, vindo de uma concha. A concha, nesse quadro aqui, ela representa a parte genital feminina, a concha. E ela está vindo do mar. E aí, para vocês terem a ideia de que, mesmo quando o Sandro Botticelli faz esse quadro, que aqui está incompleto, foi a atividade que os alunos tinham que fazer, era completar a cena, né? Então, eles fizeram esse, ele fez esse quadro, tendo um pouco dessa história de Aprodite. Então, tem essa relação. É a Vênus de Mila. Sim. Não, Vênus de Mila não. Nascimento só da Vênus. A Vênus de Mila é uma outra. Isso. É. É. Isso. Então, gente, só para vocês aí, ter essas informações, né? No caso aí de Aprodite. E aí, vamos fechar com a número seis. Número seis. Tinha, pode falar, Isabela? Espera aí, Isabela quer falar, pedi um tempão. Você já falou uma. Espera aí. Número seis. Então, vamos ver. Artesão e ferreiro dos deuses. Hefesto. Isso. Hefesto. Então, temos aí a número seis. Hefesto. Então, Hefesto aí, filho de Zeus com ela. É o filho de Zeus com ela, né? Então, a gente tem aí várias situações, vários filhos de Zeus com mulheres diferentes. E ainda tem muito mais, né? Então, é isso que nós fizemos aí. Eu devia ter uns 300 filhos. Acho que não exagera não, né? Espera aí, espera aí, espera aí. Por que está todo mundo saindo? Por que? Eu não quero ver as coisas sentadas. Eu estou sentada aqui mexendo aqui, claro. Né? Não preciso ficar de pé. Então, gente, olha só. A gente tem aí... Encerramos aí a nossa corretora. Gostaria... Achou a parte de história, Daniel? Conseguiu deixar uma parte para a história? Deixar. Ah, eu gostaria de ver essa folha colada no caderno. Não tem problema. Mas você quer me emprestado aí? Mas o seu outro caderno ainda tem parte de história para escrever? Não. Jogou fora! Caraca, não perdeu o fim do ano, né? Mas olha só, a gente não joga material fora, porque a gente ainda pode precisar dele. Só no final do ano. O livro, às vezes, é bom guardar, porque de repente você pode utilizar uma imagem, alguma coisa. E o caderno, quando você não precisa mais dele, mas agora? Chegamos ao meio do ano agora. Por que você é? 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 Por que você é, por que você não sobe a folha, até de repente? Ou seja, para desenhar depois do ano. Vamos ver aí Vamos ver se eu coloco O vídeo aí pra gente Deixa o caderno aí Não mandei guardar não Deixa aí Vamos ver aí se eu consigo Passar pra vocês Um outro vídeo Ontem nós vimos O Museu do Cairo Hoje a gente está ligado aí A mitologia Nascimento de Cronos Como Cronos Nasceu Então deixa eu ver aqui Peraí 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 um instantinho A mitologia Peraí 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 Nossa, a pétala tá ruim aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Gente, mas que coisa, hein? Vai lá. Rápido. Rápido. Pode sentar direito, Bíblia. Olha só. Olha a brincadeira, né? É a brincadeira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir aqui para compartilhar. E aí, pessoal de casa? Vendo a tela? Sim. 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 Vamos ver, então, hein? Então, é o nascimento de crônus. Vamos lá. Deixa o coleguinha voltar, que ele foi no banheiro. Minutos. Ah, que coisa. Que coisa. Aqui foi a turma que ficou melhor. Vamos lá comigo. Tô esperando você para conversar. Então, vamos lá. Professor. Oi. A gente vai mostrar o nosso caderno? Acredito que dê tempo para mais um pouquinho. Eu fiz uma atividade instantânea. Vamos ver se dá tempo após o videozinho. O vídeo é pequeno, viu? Então, vamos parar? Vamos lá? A civilização grega surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 2.000 a.C. De longe, foram um dos povos que mais contribuíram para o desenvolvimento da cultura ocidental, com uma vasta contribuição nas ciências e na arte. Os gregos, porém, também são conhecidos por sua rica mitologia, marcada pelas crônicas de seus deuses e heróis, em episódios narrados ao longo dos séculos. Mitologia grega. O nascimento de Cronos. Houve um tempo muito antigo, no qual só existia o caos. Depois dele, apareceram os deuses. Dos quais Urano, o céu, e Gaia, a terra, eram supremos. Um dia, Urano decidiu ter sua própria descendência, e uniu-se a Gaia para criar os titãs. Mas logo se arrependeu da ideia, com receio de ver-se deposto pelos filhos. Temendo ter sua posição ameaçada, decidiu selar os titãs em uma caverna, tão logo que nascessem. A caverna era o ventre da própria esposa, que era a terra. Um a um, os titãs foram sendo aprisionados nas profundezas da terra. Até que um dia a deusa, insatisfeita com a tirania que lhe era imposta, resolveu pedir auxílio a Cronos. Livre-me da tirania do seu pai, e lhe darei o governo do mundo, disse ela, em pretos. O filho mais jovem de Gaia, seduzido por suas palavras, decidiu obedecê-la. A terra, deu-lhe então uma enorme foice de diamante. Cronos foi ao local onde o pai descansava, que era no céu, e, vendo-o adormecido, aproveitou a ocasião para enterrar-lhe a foice no baixo ventre. O céu cobriu-se de vermelho, e Urano não tardou a morrer, para alívio de Gaia, e de seu obediente filho. E foi assim que Cronos, após ter libertado os irmãos titãs das profundezas da terra, tornou-se o novo Senhor do Universo. Cronos, após ter libertado os irmãos titãs das profundezas da terra, tornou-se o novo Senhor do Universo. Cronos, após ter libertado os irmãos titãs das profundezas da terra, tornou-se o novo Senhor do Universo. O que que foi, Pedro? Tinha, agora eu fiquei na dúvida. Ele era um herói ou era um vilão? Se não é de Deus, ele parece que é um vilão, se não sei, ele parece um herói. E é em Cronos? Sim, em Cronos. Ele acaba sendo uma pessoa Porque o que ele fez com o pai Ele ficou com medo De que seus filhos viessem a fazer com ele também Aí ele engoliu os filhos Para que os filhos nenhum fizessem mal a ele Mas se estrepou Que o último Ela salvou Que era a Zé Isso Então ele se torna uma pessoa Por conta disso Certo? Então a gente tem aí Essa colocação aí Que é Que é Tudo uma mitologia Teve um colega que questionou Lá na outra turma Ah, isso é tudo mentira Aí eu coloquei para ele o seguinte Se foi mentira Ou não foi Amigo, deixa essa máscara aí Para que toda hora você tira Bota a mão na boca Bota a mão na mesa Então O que que a gente pode concluir? A mitologia Se ela acontecer Eu acho improvável Porque imagina Quem vai engolir os filhos? Não tem como Né? Não tem como Então Foi de qual turma, professor? Oi, Rian Foi de qual turma? Não entendi A turma Foi qual? A turma o quê? O que? Ela falou que era mentira Ah, deixa quieto Amigão Quando é isso? Então Aí um colega colocou Isso é mentira Eu falei assim Se foi mentira ou não Acredito que Isso não tenha acontecido Mas foi criado Essas histórias Para justificar Os deuses Viu, Daniel? Vira pra frente Né? Para justificar Os deuses E o poder dos deuses Por exemplo As pessoas tinham medo De fazer coisas erradas E de Zeus Ficar aborrecido Então Elas evitavam Fazer coisas erradas Para não desagradar Ao grande Deus Zeus Quando nós fomos Nós Falamos um pouquinho Sobre A parte cultural Né? No sétimo capítulo A parte de Grécia E Roma Alguns aspectos culturais Aí tinha bastante Essa parte de Mitologia Certo? Então O que eu coloquei Para a outra turma? Quando nós retornarmos Nós vamos começar Com Grécia E aí Quando nós Fomos começar Os povos Nós não vimos isso? No Egito Na Mesopotâmia Chegaram povos E aí Com esses povos É que vai formar Aquela grande cidade Né? Na Mesopotâmia Chegou Os assírios Os caldeus Os sumérios Né? Chegaram vários As povos E aí O que que aconteceu? É Na Grécia Também vão chegar Outros povos Mas antes de nós Começarmos A trabalhar O conteúdo De Grécia A parte geográfica Principalmente Nós vamos Conhecer A história A mitologia Do Minotauro Alguém conhece? Minotauro? Eu conheço Eu conheço Eu conheço E metade E metade Fora também E metade Não é melhor não falar Então Não A gente Ninguém vai comentar Nada agora Só perguntei Se tinham já Uma ideia Sobre isso Então O conteúdo Da história E aí nós vamos Conhecer Conhecer Essa história Eu vou passar Aí depois A gente começa Com os aspectos geográficos Para conhecer Que são muitas ilhas Creta É a maior ilha É onde vai começar A civilização grega Dessa ilha Depois nós vamos Depois nós vamos Falar de Esparta De Atenas Né? Então Que são cidades Mais famosas Da Grécia Né? Então Essas cidades Tem tudo a ver Aí com muitos filmes Né? E aí Muitas pessoas Já viram Já tem uma ideia Um pouco sobre isso Sobre a guerra de Troia O cavalo de Troia Né? Não o vírus de computador Mas o cavalo mesmo Construído de madeira Né? Então a gente vai conhecer Essas histórias Que geralmente As pessoas ficam encantadas Né? E não esquece nunca Dessas histórias Desse fato histórico Então é isso Que a gente vai fazer É aí Quando começarmos A falar de igrecia A gente vai começar Dessa história Do Minotauro Que na verdade É o quê? É Uma parte Um ser Uma metade Do corpo Humana E metade Do corpo Animal É misturado Né? Ele tem o tronco Pescoço O tronco Até as pernas Humano Do joelho pra baixo Ele tem as patas De um animal E ele tem a cabeça De um touro Né? Olha que coisa E ele devorava As pessoas Ele comia Pessoas Né? Lá no labirinto Onde ele foi Comido Então São histórias Bem fantásticas Isso Então a gente vai ter Isso tudo foi Um castigo De Zeus Então a gente vai ter Essas informações Na história Conhecer um pouquinho Da ilha de Creta Né? Aí nós vamos conhecer Mais esses detalhes São partes Que os alunos Gostam muito Quando conhecem Roma Quando conhecem Grécia Né? São muito falados Até Vocês viram no vídeo No início Passou várias imagens De esculturas De pinturas Gente Vocês perceberam No vídeo Vocês perceberam No início do vídeo Que passou algumas esculturas Viram que Viram que Viram que A escultura É igualzinho Uma pessoa Não falta nada Gente As mãos Da escultura Grega Ela tem até Esses risquinhos Dos nossos dedos Que a gente tem Aqui na pele Tem Eles eram Excelentes Escultores Faziam obra Viu um templo Enorme Que passou É o Parthenon Né? Onde era Amorata Eu tenho uma pergunta Para mim Os deuses Né? Então Isso Então a gente tem aí Muita parte cultural Envolvida na história São aquelas colunas Muitas colunas A gente tem no Rio de Janeiro Vários locais Que são Exatamente baseados Na arquitetura grega Muitas delas O Tribunal de Justiça No Rio No Rio Aqui em Niterói Tem um pouco É A Câmara dos Vereadores Algumas Né? Algumas Delegacia Não é a arquitetura grega Não Mas a gente tem Vários locais Que lembram A construção A construção grega Na Praça 15 Ali já tem construção Do período Do império É Mas aí Tem ali próximo Na Praça 15 Tem o Palácio Tiradentes Ali é igualzinho Uma escultura Uma arquitetura grega Onde tem um Tiradentes Enorme Não sei se vocês já passaram Por ali Na frente Quando você solta da barra Um pouquinho Para o lado esquerdo É A Câmara dos Vereadores Também Né? Então a gente tem aí Muitas construções Porque Ela era apreciada Por vários povos De vários outros tempos Ok? Gente Então Ficaremos por aqui Tá bom? Podem Professora Antes Eu mando Uma dúvida Com você Posso sair? Professora Uma dúvida Olha assim Peraí Eu não Para guardar material Precisa falar Ficar de pé Eu Pedro Tá falando E eu não ouvi O que ele falou Fala Pedro Ainda existem Alguns gregos No mundo? Se existe Ainda existem Alguns gregos No mundo? Sim A Grécia Tá lá Ela existe Só não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Né? A Grécia Tá lá Todos esses lugares A Grécia Continua Com o nome De Grécia Só a Mesopotâmia Que mudou O nome Para Iraque Mas tudo Que a gente Está falando Aqui Os locais Existem Ainda Gente Um grande Beijo Estou liberando Aí já Quase Eu não ia Ver os cadernos? Não Vou Vou Deixar aí Para a gente Fazer isso Quando voltar Vocês apresentaram A atividade Ok Acredito Que os cadernos Também Estejam Organizados Um grande Beijo Não esquece O livro O tesouro Da ex-ilha A ilha do tesouro É? O que é isso? Vou liberar Mas sempre Eu já vou Estimando no grupo Então Lembrando Calma Para poder Não ficar Atrapalhado Depois Quando nós Começarmos A volta Em agosto Professora Oi As pessoas Que vivem na Grécia Continuaram Acreditando nos Deuses Ou não? Hoje não Acreditam mais Hoje não Existe mais isso Tá? Obrigada Tchau Beijo Tchau Tchau professora Gente Senta aí O pessoal Da sala Senta Senta Um beijo Aí para vocês Tá? Não esqueçam De ler um pouquinho A cada dia Os livros E Até A primeira Semana De agosto Tá? Então Beijo aí Para vocês Tá? Bom recenso Tchau professora Tchau professora Tchau Eu não te perguntei O que é? Professora Calma Calma Quer sair correndo Igual um fuguete Não Mas não vai sair não O que é isso? Professora Eu tenho uma dúvida Que eu não te perguntei Antes Que eu achei Você te perguntava Sim Fala Pedro O livro A gente vai precisar Ler nas férias Ou Não É o que Pedro? O livro A gente vai ler Nas férias Ou não? Não você começa a ler nesse período de recesso, né? Como eu dei a sugestão, cada dia você tira uma horinha do seu tempo, lê uns quatro capítulos, aí vai lendo uns pouquinhos e vai marcando. Você já leu? O colega aqui já está na página 24. Tá bom? Eu já estou na página 40. Tchau. Na página 40? Que beleza! Tá bom, então. Tchau, Jeremias. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Tia. Tchau. Grande beijo aí. Tchau, professora.